Olá meus amigos, veja como ficou fácil de trabalhar com essa máquina do canal Beleza Maria Aqui a minha ferramenta aqui ó, faz só isso aqui ó, que maravilha Ó que legal gente, ó, se caso tiver no andame, é só o ajudante encher, entregar lá e vai Ó, isso aqui gente, foi a melhor ferramenta que eu fiz na minha vida para pedreiro Eu tenho um vídeo dessa ferramenta que está com quase 4 milhões de acesso Olha só minha gente, a vantagem ó, não sujei um tiquinho das mãos, de jeito nenhum ó, nem a outra ó, não suje aí ó, certo? Então eu vou só aqui ó, porque isso aqui serve para me pegar aqui ó, ó só aqui ó, 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 maravilha né? Não cansa muito Olha só meus amigos e minhas amigas, isso aqui gente, é uma dica muito importante para vocês Veja só, aqui tem esse cano, esse cano eu não posso embutir ele, aí eu venho com o tijolo, aí eu tenho que fazer a amarração Eu tenho que deixar o tijolo preparado gente, para afiar de cima Ó, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó, aquela dica do começo Que eu vou mostrar para vocês ó, ó, o legalzinho aqui ó, é isso aqui ó O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui gente, ó, ó, ó só Uma dica legal para vocês, é isso aqui meu, o que eu quero mostrar é isso aqui Se der certo é se inscrever, não vai? Vai deixar um like também, vamos ver se vai dar certo Se der certo eu acho que você vai se inscrever, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos lá Olha só minha gente, deu certo aí ó, então, está aqui gente Agora eu ponho, agora aqui eu ponho nessa, nessa cabeceira aqui E ponho nessa aqui também ó E só encaixo aqui ó, 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 maravilha, fantástico né Então, espero aí vocês, deixando o like de vocês, abençoando o canal Zé Maria Lima Meus amigos e minhas amigas, começamos aqui hoje mais uma série aí, de uma escada Pô, as espelas na laixa, onde é que tá? Se eu colocasse as espelas na laixa, vai perder um dragal gente Eu vou fazer um vídeo aqui, já tem Gente, cada vídeo de escada é um certo? Cada vídeo é cada um vídeo, entendeu? Eu comentava que eu já tinha um monte de vídeo de escada, mas assim Cada vídeo de escada é um trabalho, nem todas... Pode fazer mil escadas, nem todas são iguais, tá bom? Olá meus amigos e minhas amigas Hoje estamos aqui, aqui no hotel, onde ela tem hospedado aqui O nosso amigo aqui, por lugar Tem uma senhora de 71 anos, dona... Dona Leny, 71 anos Ela fala que é escrita em quase 30 canais Ela vai escrevendo tudo e vai com a mesma A senhora faz serviço de obra, mas Através de nossos canais ela faz serviço É a sua mão também, eu dou Vamos dar um abraço pra dona Lely Dona Lely, um abraço pra senhora, viu? Bom pessoal, olha só O Zé Maria, ele teve esse impacto no canal Graças a Deus foi resolvido, né? A gente está muito feliz aí De estar fazendo mais uma parceria com o Zé Maria E hoje, né? Hoje eu acho que você está sentindo como é bom A gente ter os amigos perto, né? Então assim, pessoal, eu estou muito feliz aí De estar com o amigo Zé Maria Lima Peço a vocês aí Que se firmem mais ainda no canal dele E se você puder, se quer ajudar esse companheiro aí de vocês Compartilhe esse vídeo na rede social de vocês Não custa nada Você que está assistindo Se inscreve no canal dele Tem muita gente que assiste não se inscreve, né? Chega aí agora Pega esse vídeo Joga no seu Facebook Joga no seu Instagram Onde você estiver Você só fazendo isso Dando like Você já vai ajudar demais Zé Maria Lima Que é um grande parceiro Tem um coração humilde Você já sabe Não precisa falar isso Coração bom Coração contoso Um cara amigo Um parceiro, tá? E está se tornando cada vez mais amigo Hoje ele me prestigiu aí Deu a honra de almoçar comigo, né? Almoçou e jantou Almoçou e jantou Na gente você comeu bem Almoçou e jantou Eu não tinha almoçado Almoçou e jantou Ele pegou devagar Porque era o segundo prato dele, entendeu? Segundo ano E eu achei que eu comia bem Eu achei que eu era Mas assim Tivemos um bom dia hoje Graças a Deus Um abraço Para você que é seguidor do Zé Maria Fica aqui o meu respeito Meu carinho com você Se você não for inscrito Para o meu canal Passa lá Não é tão bom igual o dele Mas você vai gostar também Eu vou fazer bastante vídeo lá Para você se divertir Tá bom, pessoal? Fica com Deus Um grande abraço para vocês Olá, meus amigos Vocês e minhas amigas No final de tarde aqui, gente No plato Muito legal, gente Quero passar para vocês Mais um detalhe aqui Do respaldo das paredes Aqui eu tive Está tudo aqui, ó Todas essas tabinhas Estão no nível Vocês estão Vocês viram que Ali o rapaz Raimboca no cantinho ali, ó Que a gente tira todos os níveis Aqui assim, ó Olha só Eu tirei todos os níveis na casa Aqui é o nível Para abaixar um pouco Mais perto aqui, ó Aqui é o nível Aqui eu fiz um risco Com o nível Em toda minha casa Tem em todos os cantos Todos os níveis na casa Aqui é o nível Para abaixar um pouco Mais perto aqui, ó Aqui é o nível Aqui eu fiz um risco Com o nível Em toda minha casa Tem em todos os cantos Entendeu? Olha só aqui, ó, essa aqui tá lá no nível, essa tabinha aqui tá tudo com 1,10 pro nível. Esse ali, ó, ok, ó, só que é muito fácil, ó, aqui o que é que eu fiz? Eu peguei aqui, eu peguei aqui, ó, olha só, olha o que é que eu fiz, eu peguei aqui um sarrafo de 15, ó, e cortei ao meio pra ficar tabinha de 6,5, 7. Aqui, gente, eu coloquei a linha, aqui eu já medi 1,10 certinho, ó, então é muito fácil. Eu vou vir aqui e agora eu vou só colocando pela linha, assim como eu fiz todos até fora, tá bom, todos pela linha, aí fica show de bola. A massa dessas tabinhas é bom que ela seja bem firme, pra não baixar a mão, então aqui eu tiro a linha, a linha tá esticadinha, aí eu vou só tremendo aqui, ó, tremendo, até, quase pode mais. Vou só tremendo aqui, ó, eu vi que livrou, ó, ó só, livrou aqui, ó, ó, bem levezinho, ó, livrou não, livrou, então aqui a hora, já não mexo mais nela. Só chumbar aqui, ó, só chumbar aqui, aí, gente, na hora de montar a caixaria, isso aqui vai ser, você viu que não dá um trabalho nenhum? Na hora de montar a caixaria eu tô com o serviço quase pronto. Balançando até ficar livre, ó, ficou livre, ó, pronto, então aqui eu já, já vou chumbar, certo? Pra não dar problema aí, ó, ó, livre, ó, aí, ó, aqui também tá livre, ó, beleza? Tá livre, ó, aqui agora com muito carinho, você vem, põe massa, ó, 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 ó Tá acabando aqui ó, aqui é muito fácil ó, maravilha, aqui é uma videoaula gente, eu já tenho um vídeo de como instalar essas talminhas, mas tá um pouco antigo já ó, então aqui ó, aqui é a aula de reforço ó, certo? Aquela matéria que precisou de um reforço, então aqui no Youtube também você tem aula de reforço, aqui no canal Zé Maria Lima também, você tem aula de reforço. Aqui você minhas amigas, chegou a hora de encher a viga e você não pode esquecer de deixar o canuíte dentro, pra que? Pra quando você for montar lá, você, o canuíte já tá dentro, você, eu ponho o canuíte, eu vou e estico até o meio do cômodo, ok? Tá legal aqui, aqui gente, o que que acontece? Aqui eu levo até a altura da caixinha, essa caixinha aqui eu deixei grande porque ela vai até, até faltando 50 centímetros pra o chão. Então, olha só aqui ó, aqui ó, eu já deixo aqui ó, todos os fios aqui, aqui vai o padrão de força geral, de dentro de casa, e aqui eu deixei, eu deixei 5 canuíte, que esses canuíte aqui vão alimentar todos os cômodos, pra cada um cômodo eu deixo um canuíte que sai direto pro padrão, pra não ter congestionamento de fio, entendeu? Entendeu? Isso aí gente, tudo isso aqui eu vou aprendendo com os eletricistas, aqui. Olá, olá meus amigos, a dica de hoje, já tem um vídeo aí mostrando como monta essas madeiras aqui, aqui é a base, o fundo da viga, e agora está aí mostrando pra vocês como travar a viga, legalzinha, depois como travar aí as tábuas, vamos lá que vocês vão aprender como fazer o vigamento, aqui vai ser uma viga legal, mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Aqui, olha só, eu pedi uma viga com 3,70, agora eu vou dobrar essas pontas, pra gente poder colocar lá com as pontas dobradinhas, pra ter uma amarração nas colunas, vamos lá? Aqui, olha só, já virei aqui as pontas, legalzinha ó, uma maravilha ó, olha ó, tudo legal aqui ó, maravilha, então vamos só colocar a viga, encaixar e amarrar. Olha só aí ó, como é que ficou aí ó, amarradinho lá por dentro ó, legalzinho ó, muito bom ó, ó, tudo travadinho, ó, coloquei outro ferro aqui ó, aqui eu coloquei, coloquei seis ferros aqui gente ó, seis ferros, esses, assim, aqui, cinco centímetros de um pro outro aqui, cinco centímetros, seis, a parte de baixo pra dar uma travada, lá do mesmo jeito ó, aqui ó, eu coloquei, né, coloquei ainda, coloquei dois ferros travando lá, ok? Então é isso aí gente, tá pronto aqui pra pôr as tábuas, olha só, tô aqui ó, é só chegou aqui, só chegou aqui e colocou a tábua aqui em cima agora ó, colocou a tábua aqui em cima, encaixou aqui legalzinho, e pregou gente, não tem outro, pregar todinho e ponto final, tá bom? Então, eu não vou mostrar mais não porque descarregou aqui o celular, tchau, tchau, fui, um abração pra todos, dá seu like e joinha, tchau, tchau, fui! Que nem assim, ele mostrou as camisetas, vamos pro Zé tá aqui, eu passo a montagem, coloco o Zé lá que parece também, assim como eu fiz com essa estafa, que a mulher estava em uma corrida e eu coloquei ela com uma foto em Cancun. Olha, essa foto ficou perfeita, né, muito, muito, muito boa, a pessoa quer tirar uma foto assim, quer um parente, né, entendeu, não precisa nem ir lá em Paris, né, é só tirar a foto, tira a foto, coloca vocês lá. Eu vou fazer outro vídeo também, né. Olá meus amigos, minhas amigas, olha só, finalizou, tá garuando, mas isso não vai atrapalhar, se caso vai enlossar mais aqui, encher a nossa laje. Olá meus amigos, minhas amigas, chegou a hora que dá contra trás, hoje estamos de novo aqui com o Cecil da Bomba, certo, Cecil da Bomba é o rapaz, olha só como é isso, olha que legal aí, ó. Esse aqui é profissional, gente, eu tô aqui de longe da laje, de outra laje aqui, ó, os rapazes aí, ó, eles pisam ali, ó, em cima da serragem, não tem problema, certo, então, tá legal ali, ó. Olha ali, ó, vai encher a tonilha, olha, muito bom, olha só, gente, olha, que maravilha, hein, que horror, olha só, gente, agora eu quero que vocês me digam aí o que vocês estão achando da laje, como é que tá, tá boa? Tá bem montada a laje? Então tá bom, isso é o que é importante, vamos lá, olha, ó, maravilha, hein, canal Zé Maria Lima aí, gente, vamos curtindo aí, deixando like aí, ó, legal aí, ó, maravilha, ó. Olha aí, gente, olha, concreto molinho ali, é bom, que vai certo aqui, ó, ó, e vai entrando nos buraquinhos certinho. Olha aí, gente, olha, 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 gente, Não esquece do seu like, hein? Aqui no martelo não vai não! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó como é fácil aí, ó. Ó só, prontinho pra encher aí. Aqui tem as nevuras, certo? Olha só, aperta aí, ó. Todinho, ó. Bonitinho, ó. A caixaria do pedreiro parece que não ficou ruim não, hein? Olha só, aqui os caras são bons, ó. Os caras não fazem monte de concreto, ó. O isopor só estoura se o cara fizer um monte de concreto em cima aí, ó. Ó, legal, ó. Veja ali, ó. Coluna, ó. O certo de lá, gente, é encher tudo de uma vez. Coluna, laje e tudo. Entrando, ó, nas frejas, ó, aí, ó. Concreto, ó, ó. Concreto molinho aqui, ó, pra entrar aqui, ó. Ó, viu, ó. Ó, concreto não for molinho, não vai. Ó, viu, ó. É isso aí, ó. Olha só a nevura aqui, gente. Olha só, ó. Oito de espanha. Aqui é o concreto de 18 espanha. Entendeu? Aqui tá ficando quantos centímetros? Uns dois e meio em cima ou três? Três. Três centímetros, né? Três centímetros, acima do ferro, né? Acima do ferro, três centímetros, gente. Olá, meus amigos e minhas amigas. Gente, eu tô aqui revocando aqui uma parede. Essa parede, gente, tá pegando um centímetro e meio de massa. E aqui, gente, a gente, eu já fiz tudo isso aqui. Tem um vídeo mostrando maravilha, gente. Olha só. Então aqui, ó. Ó, gente. Que delícia, gente. Olha só isso aqui. Então, gente, aqui, ó, o que é que acontece? Olha, ó. Maravilha aí, ó. Você joga tranquilo, ó. Joga bastante massa, ó. Você joga certinho aqui, ó. Não faz muita sujeira aí, ó. Ó, aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Ó. Olha que maravilha, gente. Aproveita aí o seu like. Se puder se inscrever no canal, se inscreve. Meu canal, gente, só tá querendo ajudar as pessoas. Entendeu? Ó só. Olha que maravilha, gente. Ó. E aqui eu não tô correndo, não. Não tô correndo, olha eu. Ó. Aqui eu deixo do jeito que eu quero. Ó. 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 O que é isso? Aqui. 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 É. Aqui. 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 Ela. Ela desce. Aqui. 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 certinho aqui, temos que ter cuidado para essa cobertura ficar retinha essa telha com a de lá e a colagem aqui bonitinha fez isso aqui você está no bom caminho para o seu telhado ficar perfeito massa aqui no bloco encostou aqui seguiu a linha certinho aqui ó, certo bonitinho vamos que vamos espera aqui mais do bloco olha só que legal gente e aí 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 ok e aí e aí e aí e aqui ó que não molhou certo ok olha tudo sequinho certo maravilha ó maravilha o vaza aqui ó você vê que eu vou balançar olha ó eu balanço olha ó mas água não sobe além do balanço olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos hoje eu trago para vocês um passo a passo de uma impermeabilização em laje olha só meus amigos o produto que vamos usar hoje é um produto da dry leve o elastimente gente o importante que você passe uma mão toda assim não deixe excesso passe tirando e depois a próxima mão você vai passar nessa posição uma nessa aqui e outra nessa aqui E aí E aí E aí E aí e mãe deixa no celular que aí gente se inscreve no canal volta atingir um milho aí vamos lá Olha só meus amigos E minhas amigas Um forte abraço aí pra todos Estou passando por aqui Gente, nesse momento Só pra deixar um abraço aí Pra o pessoal aí que me acompanha No meu canal, olha só gente Como é que tá ficando isso aqui Uma maravilha, né Tem uns passo a passo tudinho, gente Muito bom pra vocês Gente, é um enorme carinho Que eu posto vídeo Ao meu público Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É um barro escolhido Picareta E aguado, certo Ok, aqui já é melhor Aqui é Olha, todinha aqui Cavado aqui Esse barro aqui As pessoas vêm Molha ele de um dia pro outro É um barro meio Um pouco arenoso Aquele que eu fiz É um barro meio liguento Então, legal Então é isso aqui Aqui nós temos aqui Aqui nós temos aqui uma caieira Chamada É todinha assim Olha, você vê aqui Aqui é onde o fogo corre O fogo corre aqui Isso aqui Aqui é onde vai a lenha Aqui é uma vala onde vai a lenha Aqui é onde vai a lenha É aquele tijolo Que fica bem cozido Que eu falei pra vocês aí Tijolo bem cozido Olha, legal Ó, tijolo muito bom Vamos fazer aqui um assento Um assento com Dois pneus De carro Esporte E dois pneus De moto Então é aqui O que é que acontece Então, ó Em cima do risquinho aqui Bonitinho Agora eu já cortei Essa aqui Essa aqui vai por baixo Por dentro Ela vai nesse formato Ela vai ficar assim Ela vai ficar Um encaixe aqui Ela vai ficar Esse encaixe assim Que é pra poder Ela não correr E pra ficar mais forte Ok Agora eu vou Ter que Pra esse pneu aqui Que aqui é o encosto Olha só gente Um corte Perfeito Maravilha Olha aí Certinho Então essa aqui Ela vai aqui em cima E essa aqui Ó Falei Quando ela Tendeu E essa aqui Vai aqui ó Maravilha Beleza Olha só Então aqui ó Legal E aqui também Nós vamos ter Esse couro sintético aqui Paguei oito reais Em um metro Em um metro Por cinquenta e cinco Ok Então vamos ao trabalho Vamos lá Então aqui eu vou Só vindo aqui ó E vou abastecer O meu grampeador Eu vou fazer isso aqui ó Vou esticar aqui E vou esticar aqui Pra nós poder Começar a trabalhar Agora aqui ó Eu vou pôr Coladinho aqui ó Vou pôr aqui Certinho aqui Eu vou vir aqui Com o meu grampeador Vou imprensar aqui Olha aí ó Agora aqui Vocês viram aqui ó Legal Então eu vou Vou virar aqui ó Ele vai ficar aqui ó Eu vou acabar aqui ó A consulta Tá um consulto de pó Deixa eu limpar aqui Olha só Essa tampa aqui Ela sai Como vocês já viram Ela tem um encaixe Pra não rodar Aqui ó Só pôr aqui ó Legal Encaixou aqui 78 ederim 9 10 12 21 21 21 Vamos lá. Essa manta aqui, ela é completamente vedável, ela é de alumínio, serve por cima, ok? E vai bater e vai escorrer diretamente para fora do telhado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. O seu comentário é muito importante. Fui, tchau, tchau.